E aí gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Guilherme. E a gente tá aqui jogando um jogo muito interessante que a gente tá testando aqui, chamado World of Warcraft. Vocês devem conhecê-lo, é um MMORPG muito bonito e feliz. E a gente tá achando legal. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho das aventuras que a gente tem nesse jogo. Mas antes, a gente vai a nossa caçada. A gente vai seguir, ir pra um lugar. Pé, eu sou o Goku. Eu preciso ir pra um lugar. Ô, esse cara tá me desafiando, cara. Esse cara tá me desafiando. Ele é nível 20, mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Não, não, não. 3, 2, 1. Morreu. Falei? O que eu falei? Eu posso. Beleza, vamos andar. A gente vai ter que fazer uma viagenzinha assim, né? Mas, deixa eu ver pra que lado que é. Não tem nada que tu disse aqui do lado. Tem madeireira, não tem mais nada. É que você não tem, então. A gente vai ter que ir a pé. Ah, velho. Vamos escalar mais montanha aqui nisso? Bora, bora. Escalhar mais montanha é bom, é bom pra saúde, assim. A gente tem uma... Olha esse cavalo, cara. Deixa a mamua em paz! Não para de matar os animais. Eles têm vida. Você vai extinguir eles. Eles vão chorar. Pula ali. O Guru. Vai pulando, vai pulando, cara. Vai pulando que você consegue. Eu já cheguei até aqui. Cristarrubra. Bem-vindo a Cristarrubra aqui nisso. Aqui vai ser o palco de suas... Aqui vai ser o palco de suas próximas missões e quests. E aqui tem muitas... muitas aranhas. Bem, ó. Minha quest, eu tenho que... Eu tenho que pegar uns caixotes e umas coleiras, assim, de uns bichos. Daí você me ajuda, né? Então, vamos. Kiniz, acho que eu achei uma coisa muito importante aqui, cara. Onde? Onde? Cadê? Aqui. Aqui? Aqui, cara. Aqui? Ah, aqui. Não, eu não acredito, meu. Eu não acredito. Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer uma coisinha, rapidão. Não, cara. É, como é que é? Bora ajudar ele. Isso é gay. Nossa, olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Ele tem... Consegue ele. É o coelhinho da Páscoa. Siga, coelhinho da Páscoa. Siga. Você tem que ver de perto. Você tá dançando, seu bosta. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho. Vem cá, montanha-scrista rubra. Vai pulando. É bem seguro aqui, não se preocupa. Não tem bichos, não. Vou honrar nossos ancestrais. De um jeito honrado. Coelhinho, sobe nessas pedras aqui. Vem cá. Calma aí, eu tô dormindo, mano. Não. Que du... Ah! Laguinho. Vamos atravessar o lago. É do outro lado. Vamos pular na água. Jogo muito real. Ah, é, né? Dá pra folhar nada. Veja como é nadar. É assim que se nada like a boss. É o jeito certo de se nadar. Vem, vamo lá. Knis? Bora. Ai, meu Deus. Vamo sentar em volta dessa fogueira. Vamo. Knis, não morra, cara. Já morra. Já era, mano. Deixa eu te dar uma mijadinha em você. Cadê? Vamo ver. A gente se cansa... Ô, que é meu peazinho, moleque, mano? Senta em volta da fogueira, cara. Mas não em cima. Em volta. Queimar o cu, ô louco. Tenho carne secadura, mas vira um pão. Mas eu vou fazer a super combinação de água com pão. Eu boto o pão assim na cerveja. É muito delícia. De queijo. Suco de queijo. Ficou mesmo mais uma abóbora também, sabe? É bom pra saúde. Tá, vamo. Agora a gente tem uma missão pra completar. Olha, olha que estiloso, meu machado. Ó, a gulha de volta. Cara, olha a variedade do que ele vende aqui. Não dá. Vamo, 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 vamo. É que eu não tenho nenhuma cerveja ou cachaça aqui. A gente tem que passar pra comprar depois. Bora, vamo pegar. Eu não sei se tem... Ó, mato com ele, mato com ele. Vamo lá, cara. Tem que ter uma missão a fazer. A gente tá enrolando demais. Tamo enrolando muito. Ai, meu Deus do céu. Que porra é essa? Ai, meu Deus do céu. Olha, olha o cara. O cara tá pedindo ajuda. Hein, que meu amigo. Minha ajuda. Ele quer ajuda. O que que você quer, mano? Me fala o que que você quer. Me fala, cara. Me fala. Me fala o que você quer. Me fala. Mata a dele. Meu Deus do céu. O cara é tão noob assim. Use sua espada. Também aqueles bichos ali, a gente tem que matar eles. Eu vou usar a minha super corrida pra cima. Ai, velho, eu não posso matar. Não de boa, eu ataco isso. Ah, cara. Tem dois. Ele tá andando. Só quero ver se tu erra. Calma. Ô, louco. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ainda não está pronto. Então. Olha o caixote. Caixote. Eu quero, eu quero, eu quero. Pera, eu tenho que completar aqui. Não, meu. Não, caralho. Vamo pra cá. Vamo pra cá. Eita, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pula, cara. Pula. Caralho. Pula, cara. Pula. Pula. Meu Deus. Que susto. Cara. O que aconteceu? Não sei, mano. Ô, vamo pra vento bravo. Bora. Eu tô, eu tô, depois desse, cara. Eu preciso comprar uma cerveja. Pra acalmar. Nossa, cara. Mano, que coisa, mano. Isso foi muito épico. Três. Vai. Boa viagem. Não. Aí. E aí, cara. Tá muito longe. Não, tá de boa. Dá pra te ver daqui. Não, caralho. Passa do capeta. É uma águia. É um grifo. É um grifo, cara. Não, não é um grifo. É um grifo, porra. Não é um grifo. É um grifo. É um grifo. Não, não é um grifo. É uma águia, leão. É um grifo. Mas é um grifo é isso, cara. Uma águia, leão com aço. Cheguei. Bem-vindos à cidade dos humanos. O que esse cara tá fazendo? Hum? Não, tem um cara rodando aqui. Eu tenho que passar uma ponte lá. Tem, mano. Aqui é distrito dos magos. Magos não bebem muito. Mas é... Tem uma... Ali, ali, ali. Achei, achei, achei. É, falei. Vinícola calina. Gastar duas moedas de ouro em cerveja. Garrafa. Deep note norma. Uma bebida alcoólica bem fraca. Uma bebida alcoólica comum. Uma bebida alcoólica comum. Uma bebida alcoólica forte. Uma bebida alcoólica forte. Eu vou comprar essa jarra de bourbon, cara. Mesmo que seja 18 moedas de prata, vale a pena. Comprei. E também vou comprar umas noirs, sabe? Vamos se bebedar, cara. Bem, cara, agora... Tá feio, tá feio. Tá feio mesmo. Não! Deixa eu ver aqui quantas cervejas eu tenho. 40! Quê? Eu tenho 40 cervejas, mano. Como assim 40 cervejas? Você comprou 40 cervejas? Comprei 4. Hum, adoro cerveja. Eu tô bebendo todos, sabe? Pô, eu vou comprar um pouco mais, lá. Preciso de um álcool. Ah, porra! Você tá tomando mais ainda? Comprei 20. Aê, cerveja, mano. Tomei o bebê, Eduardo. Ah, meu Deus do céu. Ó, meu carinha ali. Ó, vem aqui, ó, o anãozinho. Ó o tamanho da criança. Pega o anãozinho, clica no anãozinho. Não tô vendo. O que ele vende? Ah, meu Deus. Ele vende chave. Tô louco. Eita, porra! 237 de comandas de ouro num trem. Deixa eu beber minha cerveja. Munição parece... Não, eu vendi a cerveja. Eu comprei um carrinho. Vou testar aqui. Olha só. What the fuck? Que porra é essa? Que porra é essa? Você vomitou? O que foi? O que foi isso, mano? Eu vou beber mais, mano. Eu vou usar um carrinho. Eu vou usar um carrinho, ó. Eu não sei o que é. É um carrinho de cobre. O que é da tela, mano? Não dá pra ver. Aqui, 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 aqui. Eita, porra. É um míssil. Ô, louco. Que foda. Bebeu minha cerveja. Como é que eu pego ele? O que? Foi isso? Foi isso? Eu paguei 20 moedas de silver pra isso? Come on, baby. Oh, yeah. Vamos tomar mais um pouco de cerveja. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Não, 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 não. Vai, velho. Vai. Eu tô passando mal, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Minha barriga. Cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque a gente se bebe dor. E falou. Falou, mano. Falou. Falou. Oh, yeah. Oh, yeah.